E aí cê tá de funk? E aí Jonathan? Chama que tá terno, fio E aí DJ Alucinho? Solta o hit, tá? Desmontei meu castelo, sem perreco e sem extorsão Cresci no bagulho, sem fagulha de corrupção Sou abençoado, porque rezo antes da missão E você se encontra aí parado, todo mundo tá ligado que você atrasa os irmão O não tá de cem, o mano trai, trai O não tá de cem, tu fez a invasão Por cinquenta conto, você cai, cai Mas você não tá valendo um tostão Você tá ligado, que do lado só tem perigoso Mesmo assim tu anda, que nem brabo Pagando de louco e vau Louco emocionado na quebrada, é tchau Se roubar na área vai tomar um pau Só menino bom que tá pronto pro balalau Balalau e vau Louco emocionado na quebrada, é tchau Se roubar na área vai tomar um pau Só menino bom que tá pronto pro balalau Balalau e vau Louco na quebrada, tá ligado, tchau Se roubar na área vai tomar um pau Só menino bom que tá pronto Balalau Balalau E aí DJ Eleuzinho Solta o hit, tá? Eu tô fechadão com o Jonathan Cauê e Start Funk Esqui, esqui Montei meu castelo Sem perreco E sem extorsão Cresci no bagulho Sem fagulha De corrupção Sou abençoado Porque rezo Antes da missão E você se encontra aí parado Todo mundo tá ligado Que você atrasa os irmão O não tá de cem o mano trai, trai O não tá de cem tu fez a invasão Por cinquenta conto você cai, cai Mas você não tá valendo um tostão Você tá ligado Que do lado só tem perigoso Mesmo assim tu anda Que nem brabo Pagando de louco e pau Louco emocionado na quebrada É tchau Se roubar na área vai tomar um pau Só menino bom que tá pronto Pro balalau Pro balalau Balalau e pau Louco emocionado na quebrada É tchau Se roubar na área vai tomar um pau Só menino bom que tá pronto Pro balalau Balalau e pau Louco na quebrada tá ligado Tchau Se roubar na área vai tomar um pau Só menino bom que tá pronto Só menino bom que tá pronto Falalau Falalau Tchau E aí DJ Leuzinho Solta o ritmo Tchau 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 Tchau